Música Saudações Netwebáticas Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de partilha e divulgação de canais Temos aqui o canal do Peckbrows Que já teve um canal mas ele optou por criar este Temos 2600 subscritores Não é nada mal E temos então aqui um youtuber que também é bastante humilde Bastante sincero Muito à vontade e faz as coisas boas, calmas Eu diria mesmo que ele se calhar é além de chão Aqui para a capa, para a banner Temos aqui o logotipo que ele usa Acho que foi mesmo feito por ele e assim Portanto está muito fixe É baseado no Peckman possivelmente Ele é embolido e tal Tem aqui o do, para fazer a doação Tem aqui também as redes sociais E lá está o Instinct Gaming Depois, vamos aqui ao acerca Boas pessoal, nós somos o Peckbrows, os irmãos Express, PR e o David Ress Este é o nosso canal baseado em Gaming, Vlogs, Unboxing e Reviews Portanto ele faz vídeos com o irmão Esperemos que gostem do nosso conteúdo Claro que gostamos, meu E eu diria-o no dia 14 de 5 de 2014 Tem 17069 visualizações Lista de reprodução Estão cá? Pokémon GO, YouTubers Live, Dresspress, Paródias, Minecraft, Legend of Zelda, Ocarina of Time Devido a este World Face, Minecraft Story Mode, Pokémon, Fifa, Playlist Tem aqui montes de conteúdo para vocês explorarem E temos aqui o quê? Temos aqui os seus vídeos E bastantes vídeos As thumbnail são muito boas Gosto muito das thumbnail do Peck Um grande recomeço, lá está quando ele voltou para este canal Além de que depois não tem de estar muito ativo, ele supostamente trabalha E assim é aquele jovem trabalhador que não tem tempo para YouTube Mas também quer entrar nessa luta E temos aqui então qualidade Vamos aqui às novas séries Antes de mais queria desejar um feliz dia para a mulher a todas as mulheres do mundo Mas não sei, agora é o que eu estou a pensar E o dia do óleo? É todos os dias? Ok Aí está, portanto Ele fala bastante tranquilo Eu gosto muito de ouvir a falar E a comentar as cenas E basicamente também tem um cita porreirinho Vemos as coisas no canal dele a serem Fazer unboxing e assim Mas pronto, lá está É aquele youtuber que tal como eu Tem subscritos Tem qualidade Porque ele tem 1080 a 60 frames Tem qualidade Mas os vídeos não têm Então Portanto temos aqui 14, 23, 77 27, 67, 67 Estes dois até têm empatados 184 Porque comentam logo o tipo da aço de certeza Por exemplo 102, 128, 148, 209 Mas pronto Montando PC Montando o meu novo PC Gaming Vamos ver aqui um pouco deste E lá está E lá está HyperX Portanto Ele tem bastante qualidade Eu acho que é um canal que vocês deviam subscrever Mesmo que não sejam ansiosos Pelo menos dê-me uma oportunidade Veja o conteúdo que ele tem Ele merece isto e muito mais Ele é um rapaz muito simples E que produz conteúdo com algum interesse Se não for com muito interesse Ele também faz gameplays Tem as séries mais abordaladas Mas o que eu gosto mesmo de ver É quando ele faz as montagens dos PCs E mostra os PCs E aquela cena toda E quando fala aqueles assuntos Às ou menos por redes As também estão muito fixas Têm as playlists Eu acho que vinham subscrever Portanto este foi mais um vídeo Do NetWeb Aqui a analisar então O canal do Pack Bros Espero que gostem Espero que subscrevam O canal do Rapaz O link vai estar aí na descrição Depois espero que subscrevam também O meu canal Se gostaram do vídeo E deixem o like Para eu sentir o vosso feedback Para partilhar com os vossos amigos Deixem um toquezinho no sino Para se ativarem as notificações Quanto a novos conteúdos E NetWeb He's off Showing a hot, foggy, strong To show fighter It doesn't matter Who's wronged or righteous Beat it, beat it Beat it, beat it Beat it, beat it Transcrição e Legendas Pedro Negri